Me criei meio largado, assim, meio tipo bicho Vamos lhe dar, agora sim, vamos que bom Vem um leíro mandando laçaço de dedos O rumo legal, então a chinela vai lá De lindo, pandeira, reino, cavalo Troteando no embalo, nega e quer dançar Cheguei bem louco, guaiaca, recheada Vira madrugada, sou o rei do bailão Uma vez guardando no meio da sala Com a chinela mais linda lá do meu rincão E aí, e já começa o namoro O bailado da bandeira Aquela noite bloqueira É o de amor no coração No canto velho na pão Dando brilho pra beleza E a bandeira é da certeza De casório no galmão E já começa o namoro O bailado da bandeira Aquela noite bloqueira É o de amor no coração No canto velho na pão Dando brilho pra beleza E a bandeira é da certeza De casório no galmão Eu tô criado tipo bicho Bruna de cobrado Pra barragem, pra gacera Mas se a China dá carinho Deixa o grupinho, mansinho Já carago pro meu beijo No meu braço, meu inglês E eu não vou dormir sozinho Olha só, moleque! Vamos, que vamos! Yeah, 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 yeah Olha a peleiro mandando Nas aço de dedo No rumo nega e da chinela vai lá Tirei no pandeiro, naquei no cavalo Troteando no imbalo De quem quer dançar Cheguei bem louco, vai a cambexada Vira madrugada Homem espalhando no meio da sala Imagina mais linda lá do meu brincão E já começa o namoro No bailado da ladeira Aquela noite louqueira Perde amor no coração No canto velho do anel Dando brilho pra beleza E a bandeira tem certeza De casa, olha no galpão E já começa o namoro No bailado da ladeira Aquela noite louqueira Perde amor no coração No canto velho do anel Dando brilho pra beleza E a bandeira tem certeza Até casório no galpão Fui criado tipo bicho Dando brilho pra galera Até carregou no canto velho do anel Eu andei e sonhei E os da folha do anel Eu andei e sonhei A mãe do anel E a mãe do anel E a mãe do anel E a mãe do anel Arran Pelo meu pensamento Vou cruzando imagens das massagens da mocidade Na casinha, lá da cena Minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Sai na misiança só pra contar Que seu filho moço irá chegar E seu velho pai do portão não sai Quantas novidades Lá enxerga a casa da música, não Vem dois correndo acendendo a mão Como é bom voltar no mesmo lugar E eu tinha um sonho de todo moço Me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Em Deus, salva a tristeza, minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudades da minha terra eu voltei Vem que vem Furacão E eu tenho paz Amado Seis